E é bom te ver! Então, um pouco mais de Ratatouille? Eu vou ser uma ratinha de novo. Chama Belle Selene. E vamos dizer... Skinner, o chefe malvado, acabou de chamar um inspetor sanitário. Pra que ele veja os ratos no gasto e fecha o restaurante. E Skinner pegou nosso amigo Tweet. E ele está mostrando ao inspetor sanitário como prova. E o inspetor sanitário coloca o Tweet em uma jarra. Temos que levar a jarra para o Linguine. E troca o Linguine pra que ele liberte o Tweet. Assim, ele poderá atrasar o Skinner e o inspetor de saúde enquanto nós tiramos os ratos do gasto. Precisamos trabalhar rápido. Primeiro, vamos nos livrar desses povos. Aposto que aquela água vai assustá-los. É infalível! Vamos! Não sou especialista, mas acho que esse vidro lacrado não está ajudando o Tweet. Estamos quase chegando, não é? Diga que estamos quase chegando, Linguine! Vá em frente e pule naquela bola. Estou impressionada. Precisamos de algo bom para ser jogado. Nós temos que tirar o Tweet desse vidro. Vamos até o Linguine! O que você fez ali foi... É... Foi... Eu estou engasgando. Não me chame o exterminador! É assim que se faz! A sua beleza em Combo Hoppe, esta será minha obra-prima. Precisamos ir nessa direção. Seu parecido, você escorrega agora. Você estudou com o Balanchine? Pule! Muito bem! Agora, pule de novo! Se você quer que o lixo vá embora... Bom trabalho! Ei! Olha o que eu achei! Você está quase lá! Pule na corda e escorregue para baixo! Uma vez eu prendi a respiração por... Um minuto! Espera aí! A quanto tempo o Tweet está lá dentro? Então é verdade, não é? As coisas boas que falam sobre você! Vou morro rápido! Não sei quanto tempo vou respirar! Até o Tweet! Até que enfim! Uma coisa que eu sei fazer! Escorregar! Rápido! O Tweet parece nervoso! Mais do que o normal! Olha uma bola! Quanto tempo consigo me equilibrar nela? O lixo era bom para o meu pai. Era bom para o pai dele. E bom, eu também gosto de lixo. Essas ratoeiras precisam ser desmontadas! Vou pegar essas coisas! Jogue isso ali e vê o que acontece. Não podemos fazer nada até nos livrarmos das ratoeiras. Você acha que o Tweet está bem? Ele não parece muito bem, não. Vamos tentar agora! Pule na bola! Você vai gostar! Lembre-se, precisamos daqueles carros longe daqui! Que bom que você está aqui! É impressão minha? O Tweet parece estar meio azul. Isso é tão esquisito! Por que o linguine não pode morar mais perto do gostoso? Precisamos desarmar as ratoeiras! Ah, os gatos ainda estão aqui! Eu não posso olhar! Tweet, você está bem? Ah, que bom! Isso aí, Tweet! Rápido! O Tweet parece nervoso! Mais do que o normal! Eu não quero ser chato, mas não consigo respirar aqui! Estamos chegando ao linguine! Isso merece um brinde! O papai vai ficar orgulhoso! Vamos fazer isso! Trabalho fantástico! Tudo o que temos que fazer é levar o Tweet ao linguine. Ele cuidará do triste. Você vai se sair bem! Tudo o que tem que fazer é pular naquela corda! Oh, um rato! Para trás, criaturas sujas! Fragas da cidade! Para trás! Eu estou mandando! Nem guarda! Qual o problema, amiguinho? Precisa de ajuda? Inspetor de saúde! Ainda bem! Tweet está a salvo e temos tempo de avisar os outros ratos! Respire, Tweet! Respire! Sensacional! Isso foi muito divertido! Sempre que quiser brincar nos telhados de Paris, basta vir me encontrar! Eu nem acredito! Você conseguiu! Você conheceu todas as crianças! Jogou todas as aventuras! Já fez praticamente tudo o que estava disponível aqui no parque! Mas quer saber? Você ainda pode repetir todas as aventuras! E quem sabe até trazer os seus amigos para conhecer o parque! Isso também vai ser... Ei! Quer brincar de Ratatouille de novo? Eu também! Certo, eu serei Emily! É o irmão do Remy! E você pode ser o seu próprio rato! E se caísse uma grande tempestade? Os céus de Paris estão se abrindo! A chuva cai em baldes! Ela cai na rua e passa para os esgotos! Os bueiras estão ficando cheios! Logo o esgoto inteiro vai ficar inundado! E o Django, nosso pai... Ele tinha um barco cheio de comida e suprimentos para a colônia dos ratos! Para uma emergência como essa! Temos que dar o fora daqui! Esse lugar inteiro vai ficar debaixo da... A gente vai com qualquer momento! Calma, filho! Primeiro, precisamos levar este barco para a colônia em segurança! Eu preciso que você puxe esses cabos... E abra os portões do canal ao longo do caminho! Senão, ficaremos presos! É um barco! Não um submarino! Agora, vai! Podemos ir um pouco mais rápido, não é? Eu tenho comida aqui! Ah, estava bom! Lembre-se de pegar o queijo e jogar no barco! Ah, eu não quero apressar você, mas... Ah, não! Os ratinhos! Temos que ajudá-los! Dá uma olhada por aí, para ver onde pode arremessar coisas! Trabalho de equipe! Isso é ótimo! Somos heróis? Eu não acredito! É, nós vamos ter que nadar um bocadinho! Bom trabalho! Cura na corda! Finge que tem comida na porta da corda! Estamos presos! Há menos que você queira escalar! Uau! A água continua subindo! Aquele portão é um problema! E a água não está baixando! Se eu puder acelerar isso, é só falar! Olhe por aí! Olhe por aí! Deve ter alguma coisa para você jogar! Pode ser comida! Não descarte essa possibilidade! E aí, deixa eu usar essa válvula aqui! O que pode acontecer? Seria bom sairmos desse esgoto antes que fique inundado! Só estou dizendo! Já viu meu pai correndo em um sódão cheio de ratoeiras? Quando jovem, ele era incrível! Vamos trabalhar nisso juntos! Se eu puder acelerar isso, é só falar! Isso foi impressionante! Precisa de dois para abrir isso! Vamos trabalhar nisso juntos! Precisamos abrir caminho para o barco! A chuva não está parando! Vamos em frente! Parece que a água está subindo muito! Vamos logo! Rápido! Ótimo trabalho! A escorregada é mais fácil do que andar! Que legal! Vamos nos molhar! Sou eu? Oh, está ficando molhado aqui. Isso é que ser um rato legal. Lembre-se de pegar o queijo e jogar no barco. Mas não sei o que fazer com isso. É, eu vou nadar, não vou. Veja o que acontece apertando esse botão. Trabalho de equipe. Isso é ótimo. Será que vamos ganhar comida se apertar o botão? E como posso te ajudar? Que shampoo será que uma Queen usa? Dá tanto volume que fica apertado na tua cadeira. Certo, todos em posição. Vamos passar com os barcos. O nariz sabe. Se tivesse alguma coisa para você jogar... Não tenha pressa. Gaste o tempo que precisar. Nem uma pressa mesmo. Eu estou brincando. Ei, uma bola. Eu adoro bolas. Quanto tempo eu consigo ficar em cima dela? Eu não sei o que o botão faz, mas talvez você devesse apertá-lo. O que pode acontecer? Bom, pensando bem. Você pode ser meu su-chefe sempre que quiser. Nós somos muito bons nisso. Vamos logo, rápido. Nós somos ratos, não peixes. Nós somos ratos, não peixes. É isso aí. Você tem que dirigir o barco. A última vez que eu fiz isso não foi tão bom Nós somos ratos fora de série Puxa, que corriqueza forte Cuidado com a corriqueza A água está subindo, temos que correr Oh cara, a comida chegou, estamos salvos Eles conseguiram trazer o pano, ótimo trabalho Bom trabalho, eu não teria conseguido sem você Bom trabalho, papai disse bom trabalho Esse é o melhor dia da minha vida Vamos comer Mandamos bem Ouça, sempre que quiser brincar nos esgotos de novo, basta me encontrar Até mais Olá, veja só quem está aqui Você voltou? Eu ia brincar um pouco mais de Ratatouille Certo, e se estivéssemos na cozinha do Gastô? E o Linguine tirou os ratos antes do inspetor sanitário chegar Mas agora, o Skinner está mais louco do que nunca E ele sabe que Anton Eagle, o famoso crítico de restaurantes Vai ao Gastô hoje à noite Porque ele adora o Ratatouille do Remy E o Skinner deseja arruinar o Ratatouille E aí o Eagle muda de ideia e dá ao Gastô uma nota ruim E eles são forçados a fechar o restaurante para sempre É o Skinner, ele está vindo para a cozinha Ele vai acabar com os pratos do Remy Temos que detê-lo Para a cozinha Puxa, quando o Skinner explode Ele explode mesmo O papai vai ficar orgulhoso Está indo bem, Monami Até que enfim, uma coisa que eu sei fazer Escorregar É só falar O nariz sabe Isso é bom Isso, entra deslizando na curva Isso é um restaurante É isso aí Mas seus coitores nojentos Eles vão adorar isso na sala de jantar Saia do meu restaurante Puxa, eu odeio sujar as patas Você não colocará uma pata suja na minha cozinha Olha esse negócio lá O que é que pode acontecer? O Skinner devia ser proibido de entrar em uma cozinha Especialmente na minha, vamos Ratos na cozinha? O mundo inteiro ficou longo Olha por aí Dá para arremessar isso em alguma coisa Isso é um restaurante, não uma loja de animais Forte aos vermes Ratos na cozinha? O mundo inteiro ficou longo Joga esse negócio lá O que é que pode acontecer? Isso é um restaurante, não uma loja de animais Skinner, não Forte aos vermes Já chega Temos que acabar com essa loucura Ratos na cozinha? O mundo inteiro ficou longo Olha por aí Eu não teria feito melhor É o lugar de vocês Desse jeito não vai sobrar nada para cozinhar Isso é um restaurante, não uma loja de animais Voltem para o esgoto É o lugar de vocês Isso é um restaurante, não uma loja de animais Ratos na cozinha Quase no fim O mundo inteiro ficou louco Saia do meu caminho, chefe Você não quer Nada mal Isso, entra deslizando na curva Tá legal Pula na corda e agarra ela Nós somos ratos fora de série Hora de nadar Temos que atravessar nadando Pronto Desliza um pouco mais É o lugar de vocês Não, não, não Não, não, não Skinner está destruindo o restaurante Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Isso é um restaurante, não uma loja de animais Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Voltem para o esgoto Skali, como se sua vida dependesse disso Pode depender Quem diria que ter um restaurante seria tão estressante O mundo inteiro ficou louco O problema é o Skinner Mas nós somos a solução Isso é um restaurante, não uma loja de animais Morte aos vermes Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Eu estou muito impressionado Isso é um restaurante, não uma loja de animais Morte aos vermes Voltem para o esgoto É o lugar de vocês O senhor é Gouker, o Ratatouille Isso entra deslizando na curva Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Ei, uma bola Eu adoro bolas Quanto tempo eu consigo ficar em cima dela Isso é um restaurante, não uma loja de animais Voltem para o esgoto É o lugar de vocês Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Isso é um restaurante, não uma loja de animais Você confia no meu faro, né? Bom, eu estava me dizendo para ir por aqui Voltem para o esgoto, é o lugar de vocês Isso é um restaurante, não uma loja de animais Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Voltem para o esgoto, é o lugar de vocês Isso é um restaurante, não uma loja de animais É, o meu focinho me diz que esse é o caminho Voltem para o esgoto, é o lugar de vocês Saia do meu restaurante, ouviu bem? O Sr. Ego está ficando impaciente Se o Sr. Ego não conseguisse Por aqui, me segue Você não colocará uma pata suja na minha cozinha Nós somos muito bons nisso Isso era um restaurante, três estrelas Viu? Três estrelas Ratos na cozinha O mundo inteiro ficou louco Isso é um restaurante, não uma loja de animais É verdade O que dizem sobre a correria da cidade Estamos ficando sem tempo para beber o skin Desse jeito não vai sobrar nada para cozinhar Joga esse negócio lá O que é que pode acontecer? Não desanime Não toque nisso, Sr. Ego Olha por aí Dá para arremessar isso em alguma coisa Isso já foi longe demais Temos que deter o skin Está envenenado, está ouvindo? Envenenado Era disso que eu estava falando Equipe 1, amarrem aquele chefe E coloquem ele na geladeira Equipe 2, limpem toda essa bagunça Meu amigo, você sabe agir bem sob pressão Está sentindo o cheiro? É o doce cheiro da vitória E você é sempre bem A minha cozinha a qualquer momento Eu não sei cozinhar muito bem Mas eu sei comer E isso já é metade do caminho Essa foi a coisa mais incrível Que eu já vi em toda a minha vida De verdade E isso já é metade do caminho A minha cozinha a qualquer momento Eu já vi em toda a minha vida E isso já é metade do caminho